E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Adailton. Bom pessoal, antes de começar o vídeo, de apresentar esse vídeo para vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like aí, ative o sininho para você estar recebendo novos vídeos aí. Tá bom pessoal? Bom pessoal, estou trazendo para o canal aí, mais um eco novo aí, é a Dercoin, ela está dando 50 moedas no cadastro aí, sua sigla aqui como vocês podem ver aqui, RDC, eles estão dizendo que aqui é dois anos, ela terá um preço de 49 dólares, então assim, eles têm um projeto muito grande para essa moeda deles aqui, né, e aqui mais para baixo aqui, depois que você estiver com mais tempo aí, vocês vão dando uma lida no projeto deles aí, tá, que eu creio que é um projeto muito bom dessa moeda aqui, né, ela é uma moeda que tem tudo para estar se alavancando aqui, beleza pessoal? E o cadastro dela é muito simples de estar fazendo, né, só você vir aqui em inscrever-se aqui, ó, clicou aqui em inscrever-se, né, aqui vai aparecer meu nome mesmo, porque eu que sou indicado, né, vocês estão pegando meu link de referência, tá pessoal? Mas aqui, ó, mas aqui você vai colocar seu e-mail, né, vai criar uma senha, confirma a senha, né, coloca o seu último nome aqui, embaixo seu primeiro nome, clica aqui, vai estar apagado, clica aqui em confirmar os termos de uso, e põe em inscrever-se, tá, depois que se você se inscrever, você já pode estar logando a sua conta, aí vocês vão estar entrando dentro da sua área de trabalho, que vocês vão estar vendo seu saldo lá, tá, aí eu vou estar entrando na área de trabalho lá para estar mostrando para vocês, beleza pessoal? Bom pessoal, estou aqui dentro da minha área de trabalho aqui, né, como vocês podem ver aqui, eu já tenho minhas 50 moedas aqui, né, no balanço aqui, e aqui pessoal, ó, programa de bônus de 28 de 2 de 2018, né, a 6 de 3 de 2018, então ele, esse bônus de 50 moedas, pessoal, não é tanto de 50 moedas quanto desse aqui para registro, né, cada pessoa que você registrar pelo seu link, você vai estar ganhando 15 DRC, beleza pessoal? Vai até dia 6 de março só, tá, então vamos aproveitar aí, para estar se cadastrando aí, né, para estar recebendo aí suas moedas aí, beleza pessoal? Aqui tem tudo aqui, painel, perfil, tá pessoal? Mais aqui embaixo aqui, ó, é o link de referência aqui de vocês, ó, convide um amigo, convide um parceiro, tá? E é isso aí pessoal, mais um rico para o canal aí, dando 50 moedas, vamos se cadastrar aí para nós estar futuramente aí lucrando com essas novas ricos aí, beleza pessoal? Um abraço a todos aí e fui!